Meu nome é Evely Crisóstomo, eu sou gerente de recrutamento da ILAC Higher Education. Toronto é a capital econômica e financeira do Canadá, que atrai mais de 200 nacionalidades, então uma das cidades mais diversas do mundo. É a quarta maior cidade da América do Norte, tem mais de 6 milhões de pessoas na sua região metropolitana e é uma excelente porta de entrada para o aluno com diversas formações iniciar sua carreira ou desenvolver sua carreira no Canadá. Toronto é a capital econômica e financeira do Canadá, mas muito mais do que isso, é uma cidade onde você encontra de tudo um pouco, opções de lazer, entretenimento. É uma cidade também que acolhe muito bem o migrante, justamente por ter tanta diversidade. Então cada um acaba conseguindo encontrar sua comunidade em Toronto. A cidade de Toronto é conhecida por combinar o seu dinamismo também com qualidade de vida, com o transporte público de excelência. A proximidade de Toronto com os Estados Unidos acaba atraindo muitos investimentos para a cidade, então grandes empresas localizadas ali são o TD, Shopify, Salesforce e a Rogers. O estudante que se forma na província de Ontário, ele tem acesso ao programa provincial de migração, que favorece as áreas em demanda da região. Então para quem é das áreas de tecnologia, saúde e o STEM, que é justamente a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, recebe uma população extra para se tornar residente permanente do Canadá. Se você quer estudar, construir sua carreira no Canadá e se beneficiar dos programas de migração, fale com a On Education. Eles vão te prestar toda a consultoria educacional e são os nossos representantes oficiais aqui no Brasil.